CD, disco e a coisa, tua beleza conquistou meu coração CD, disco e a coisa, a mais querida do Brasil até o Japão Contigo eu viajei, num mundo de alegrias Andei de bicicleta e de avião fiz euforias Contigo eu aprendi, que a vida vale muito Ao ver uma bola, virando o peito mundo Era bola maluca, me dava um colorido Na pretinha de saia, na morena de vestido Eu não me reduzia fazendo a gente entender O que seria do banqueiro sem você CD, disco e a coisa, tua beleza conquistou meu coração CD, disco e a coisa, a mais querida do Brasil até o Japão CD, disco e a coisa, tua beleza conquistou meu coração CD, disco e a coisa, a mais querida do Brasil até o Japão Eu não me despedindo, diga-me a coisa, tua beleza conquistou meu coração Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.